Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e você chegou ao nosso querido, amado Top 100 Arte E hoje vai entrar comigo numa igreja em Roma Vem! Nesta igreja você viu que três obras, né? Essas três obras marcaram um antes e um depois na vida e na carreira de um dos artistas mais importantes da arte ocidental Que vai causar uma revolução na arte, que é o nosso querido Michelangelo Merisi da Caravaggio Todos os artistas que estavam naquele momento em Roma queriam conseguir pintar, decorar essa capela Contarelli Que se encontra na igreja dos franceses em Roma Ela pertencia a Mateu Contarelli, que mesmo depois, já tinha deixado dinheiro mesmo depois do seu falecimento Para que continuassem a sua decoração E claro, como ele chamava Mateu Contarelli, devia trazer cenas da vida do apóstolo São Mateus E é muito louco porque com apenas 27 anos Caravaggio conseguiu que ele recebesse essa encomenda Claro que teve aí a ajuda de alguns dos seus amigos, mas que já conheciam só a obra prévia Então não é tipo assim, só QI não, tá? Que o cara já era muito, muito bom E no dia 23 de julho de 1599, ele assinou o contrato para realizar apenas duas obras Eu sei que você viu três, mas no primeiro momento era só para fazer duas obras E ele ganhou 400 escudos para isso E essas obras foram A Vocação de São Mateu e O Martírio de São Mateu Essa obra A Vocação de São Mateu sempre me intrigou Desde a primeira vez que eu tive contato com ela E seja sincero, seja sincera, minha amiga Se essa obra não estivesse dentro de uma igreja Você imaginaria que ela contra uma cena bíblica? Eu, sendo sincera, não Quando eu vi a primeira vez, eu demorei muito para entender onde estava a tal da cena bíblica E esse é um dos recursos criativos que mostram a genialidade e o potencial desse artista do Caravaggio Que ele pintava cenas bíblicas, cenas mitológicas Como se tratassem de cenas de gênero, ou seja, cenas do cotidiano E na parte religiosa tem muito a ver com uma ideologia que ele acreditava Em que o sobrenatural aparecia no cotidiano E sem se parecer com o sobrenatural Então, na normalidade E que, portanto, era temporal Podia passar hoje e voltar a passar amanhã E esse é um dado muito importante Não vou falar por que ainda Para mim, assim, enquanto eu vi a primeira vez o quadro Eu parecia que era como se tivesse acabado um jogo Eles estavam dividindo o dinheiro no jogo de cartas Ou que tinha uma loja fechada Estavam vendo o dinheiro daquele dia Mas que nada Porque do nosso lado direito Entra Jesus Cristo com São Pedro Isso mesmo E ele aponta para a cara Ai, meu Deus, para a Caravaggio Não, não, gente Ele aponta para a Levi Que era um arrecadador de impostos E o Levi Ele está naquele momento que ele fala Eu? E isso é o que mostra a Caravaggio E eu vou te contar a continuação da história Que é que o Levi Levanta e vai com Jesus E se converte no apóstolo Mateus E o nosso São Mateus Vamos pensar em termos aqui da composição Da estrutura do quadro É muito louco Porque tem várias divisões Primeiro Tem a divisão desse mundo Bem marcado espiritual Jesus Cristo e Pedro Dei a mão de Jesus Une o outro mundo Que é o mundo pagão Onde estão os personagens da mesa E esses personagens da mesa Eles vestem roupas da época Mas não da época de Jesus Da época de Caravaggio Isso tem a ver com o que eu falei com vocês Que o sobrenatural é atemporal Outra questão muito importante É que Jesus Cristo Que seria o personagem principal Tem um enfoque aqui totalmente diferente Ele tá quase saindo do quadro A gente quase não vê Jesus Cristo E o gesto dele Esse quando ele aponta É claramente uma homenagem a Michelangelo Aquela cena da Capela Sistina Porque Michelangelo é anterior a Caravaggio Aquela cena da Capela Sistina Em que Deus toca o homem A gente viu aquele quase toque Que é o toque da vida E aqui também o Cristo estaria trazendo Uma nova possibilidade de vida Pro Levi que se converte em Mateus E a luz? Madre minha A luz A luz é outro personagem No barroco No Caravaggio A luz é um outro personagem Que traz mistério Que traz teatralidade E aqui no caso A luz que vem do lado direito Que ele também quer mostrar Que Jesus traz essa luz Traz a salvação Tem uma parte que ela não consegue Clarear Iluminar Da tela Por quê? Porque intencionalmente Caravaggio colocou uma persiana de madeira E que cria esse contraste Violento de luz e sombra Que é barroco, gente É muito barroco E isso vai ser copiado na Europa inteira E ficar conhecido como Tenebrismo ou Caravagismo Quer mais? Ó, tem Colocar os personagens Nesse primeiro plano Assim, chocante Pra que parece que eles estejam Mais perto de nós Os espectadores Cria maior teatralidade Novamente teatralidade Barroco E isso pode dar uma sensação De desequilíbrio Porque a gente vai perdendo Aquela simetria Do renascimento Também O uso Que a gente já viu lá no karate Das linhas diagonais Que o Caravaggio Sempre vai utilizar Que aumenta o movimento Aumenta a teatralidade Também E outro Outra característica Bem barroca Que a gente pode analisar aqui É que parece que foi Uma captação do momento, né? Que foi? Tchan Jesus entra, fala É como se ele congelasse Esse momento Não parece uma instantânea Fotográfica? Mas gente Nós estamos falando De final do século XVI Comecinho do XVII Então realmente É quase um avanço no tempo Que você consiga fazer Isso que depois a fotografia Vai trazer pra nós E eu falei que Vocês viram Que tem três obras Do Caravaggio nessa igreja Quando eles mostraram Pro público as duas primeiras Meu Deus, gente Foi um sucesso O Caravaggio se converteu No pintor mais famoso De Roma E deles contrataram ele Pra fazer a terceira obra Que é São Mateus e o Anjo Que foi colocada No lugar de outra Que foi, claro Retirada Que estava sobre O altar da capela Mas sobre isso Que também teve polêmica Eu vou falar em outro vídeo Especial de Caravaggio Porque no próximo vídeo Do Top 100 Vamos ver outro Superstar do Barroco Que também foi diplomata E empresário de sucesso Pra não perder Pra não perder Já sabe Se inscreve no canal Me segue nas minhas redes sociais E hoje eu te beijo Não te beijo não Eu te deixo Desde as Canárias Com um Beijo No teu coração Tchau Tchau